Mais três urus com aniquilação aérea. Vamos dar ali. O capitão disse que era para pegar uns escravos e começar a... E aí aparece um panic lá. Tu não pode parar de trabalhar. Se tu não faz, nós é que ia ter que fazer. Tô nem aí que o que matou ele. Já tá pronto pra mudar. Surpresa, m******. Outros precisam de você. Por favor, encontre-os. Oxe, é a voz do Celebrimbor? Eu achei que o Celebrimbor tava comigo. Não me importa o que fazer não. Eu acho bem rapidinho até. Mas porque as telas de boss costumam ser meio dificinho. Então é bom você ter equipamento bom pra quando chegar lá. É difícil. Tem mais trabalho pra fazer escravos. Você ainda vai tentar. Libertar o cara com um monte de orco olhando. Você escutou isso? Tá certo. Há mais de nós aí na frente. Por favor, ajude-me. Ali que tá soando o alarme. Soa aí que eu quero ver. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Tchikov. Faltou um. Tchikov. Que bolso... Muito arco, ficando todo ninguém protegendo, hein? E o caralho que tinha visto aqui atrás? Não gostava daquele Uruk mesmo. Não vou perder tempo com cada Uruk. Seria muito a pena se eu libertasse os prisioneiros ali do ditagora. Eu acho que vi o barco. Esse é seu fim! Parado! Vai pra baixo. Ai, 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 ai! Fiz merda. Oh, não, não, não! TAPAREL! Sai! Sai que é sua, TAPAREL! Muita gente, muita gente, muita gente, ainda não. Muita gente, muita gente, sai, 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 sai! Alô, Sklava, boa sorte aí, viu? Não dá pra soltar ele. F***! ! É a chuva ajudar ainda, né? Ooooooo, boy! Ooooooooooo! Ooooooooooooo, boy! Ooooooooooo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai dar um cu esse fodido, velho. O gêmeo. Ai. Agora sim, amigo. Olha o trabalhão que você me deu, viu? Caramba. Não aguentei. Missões de resgate dos proscritos. Concluindo missões de resgate dos proscritos, aumenta as chances de eles conseguirem informações sobre os capitães para você. Ou se revoltarem contra os seus capitães. Não consegui cavar mais nenhuma latrina para aquelas criaturas nojentas. Obrigado. De nada. É um negócio para recuperar a vida quando eu preciso dele. Faz tempo que não vejo a chefe. Se escondeu onde? As fechou de volta para as pedras. Com todo o time e tudo. E o Caragor dos caras ali, foda-se. Aqui, ó. Tem um negócio da adaga aqui em cima para fazer... Aproveitar o caos do Caragor e fazer missão já. Se escondeu. Com todo o tempo para se escondeu. Apresionado e jogado em uma arena pelo Senhor do escuro. Um tipo de coisa. Isso deve ter sido escuro, tentando até expor. Apresentado em jogada em uma arena pelo Senhor do Escuro, ele seria morto para que todos vissem que não era imortal. Ele aniquilou todos os inimigos que o enfrentaram, incluindo seus captores. Ele lendo a espada de Urfael. Ok. Quirote a Horda de Guerreiros. Possui um combo de 100. Vamos lá. Fica bem quieto aí. Arqueta que é 3. Rai. 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 Ai. Rai. Vai. Ah, eu lipo o Shade. Ah, eu lipo o Shade. Deve ter que salvar ainda? Ah mas eu lipo o Shade. você não é tão bom assim é um fracassado calma calma dá tempo para salvar ainda você não é tão bom assim é um fracassado usa o combo da espalda rápida Precisa-se, Bartle. O que é isso? Ah, fui, caralho! 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 Descobriram quem é que andava roubando nossa comida. Aqui tem alguma coisa... Artefato. É o tal Guardião! Nota rasgada. Uma carta em pergaminho enviada pela proscrita Erwin. Detalhe a captura iminente dessas prosurves. A mensagem é claramente dirigida a Hirgon, seu marido e líder dos proscritos. Se chegou ou não, seu destino é outra história. Meu querido Hirgon, estou escondida fora do acampamento e rezo para que não me achem. Estão levando todos os que encontram para a escravidão, se ao menos estivesse aqui. Mas sei que precisa combater o Zurukis ou não haverá esperança de que algum de nós seja livre um dia. Tenho medo de nunca mais vê-lo de novo. Se me encontrarem, não sei quanto tempo sobreviverei. Sua amada esposa, Erwin. E morreu. Tem um negócio aqui... Ascara Cagre, mandíbulas de ferro, prenderam firmes os que aqui ficaram. O Senhor do Escuro em todas as suas formas deseja dominação. Tratou cumpriu, não era o Capulho de Superior. Eu não me engano, não me engano com os torcadores de Valente Imperial. Acesso é da Cagre, uma Cagre, uma Cagre. Se você não temanção, vai derrubar os que a Cagre. Se você morrer, não vai derrubar os seus seus olhos. Se você morrer! Muita se morrer, não vai derrubar o Cagre. Quando você morrer, a Cagre, não vai derrubar o Cagre. Chovendo? Ah é, uma chuvão do nada. Ahn, tá, tem outra aqui, tem uma missão de puro escrito ali por faixa também. Esses pelirrosa estão sempre tudo cansados, bando de grove núcleo. Bando de grove núcleo. Só 10 horas de trabalho pesado. Ok, se eu cair é porque tá chovendo horrores aqui. Ferro de marcação, não é o queima-carne, é um refrão comum entre os orques de Uto. Interessante notar que embora marcar com ferro quente seja uma posição comum e orques queimam uma pele de companheiras indisciplinadas tanto quanto dos escravos, o queima-carne parece ser único, usado somente nos mais obstinados. Os orques acreditam que o queima-carne tenha poderes mágicos, que permitem queimar por mais tempo. Com a temperatura mais alta e em tanta intensidade que sua dor pode ser sentida semanas após a poluição. É isso aí! Agora parou de ser corajoso, não é? Segurem ele! Tire as mãos sujas de cima de mim! É simples, viu? Faça com os outros mais rápido e cruel do que eles fariam com você. Pelo menos você tentou. Da próxima, se esforce mais. Isso vai doer bastante. Mas você vai aprender quem manda. Não! Não o queima-carne! Tudo menos o queima-carne! É queimar-carne realmente é um crime, velho. Eu também ficaria assustado se alguém pudesse queimar-carne na minha frente. Esses Urups tem um conceito distorcido de justiça. Isto não é justiça. É apenas a constante execração dos fracos em favor dos justiça. O resto é um crime de jorna e um cator de jorna. O que é isso? Apenas de jorna é um crime de jorna. Derido por onde elemento desculpa. É um crime de jorna e um crime de jorna. Daqui você é uma raça. É uma guerra de jorna. por qualquer insulto real ou imaginário contra seus brutais capatazes. Liberte-os desse destino injusto. Vamo lá. Eu quero lembrar que ele é maluco, velho, nesse jogo aqui. Ahn... Tá, mate os Zoruxes enquanto eles investigam sua posição de atrair. A única comida que sobrou é aquele caixote de peixe podre. Vamo lá, ai meu deus. Os nossos guerreiros merecem mais do que tem. Os caras abandonaram o maluquinho sozinho. Graças aos céus está aqui. Socorro! Shhh! Eu estou stealth, é o que eu estou falando, caralho! Obrigado! Ouvi que esse capitão era forte que nem aço. E ele foi levantado do chão e jogado na lama como fosse nada. Aqui em cima! Socorro! Aqui em cima? Não! Aí fudeu, né? Eu acho que estava mega limpo aqui. Não, não, não! Eu estou quase alcançando! Já que ele se pode assim! Um. 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 Vai sobrar ordem para fazer a missão boa. 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 É quase isso, amigo. Vai, meu filho, chega mais perto. Ou você em cima também. Qualquer um de vocês dois, amigo. O Droglodida disse que o Karago era manso. Você escutou isso? Não faz nada além de mentir. Ninguém toma Karago. Ae, agora sim. Rápido, amigo. Corre! Corre, maluco! Corre, que legal tá louco aqui. Tá, o que mais tem aqui? Aqui não tem mais nada. Tem coisa bloqueada. Tem umas paraquias atrás que eu não peguei. Eu posso pegar depois. Vamos fazer um pouco da história. Faz tempo que eu não estou indo fazer história. Não tinha fast travel aqui? Tem que estar numa... Ahn... É porque eu estou em batalha. Tá. Tem muito item para pegar. Não te mexe! Começa em falar por aqui. Pausa para a colheita feliz. Caio! Consumers! Errei, errei foda! Tomei, tomei! A ferra que você estava caçando, você estava por perto e estava caçando uma ferra? Não estou sendo medo de nada, não. Eu não vou fazer isso aqui agora, não compensa matar os capitais agora. Não enquanto você não puder dominar eles. Só vai ficar respawando todo mundo. Eita porra! Estou dando fora daqui, está ligado ao meu irmão. Durteng Uma fortaleza gondoriana construída em Udun após a derrota de Sauron pela Última Aliança. Spoiler de Anéis do Poder. Durteng protegeu Karak Angren e as terras além deste. Guardiões posicionados na Guardição patrulharam Udun por mais de mil anos. Mas atentos invasores orientais e a grande peste enfraqueceram as ocileiras. Por fim, a fortaleza se tornou indefensável. Foi abandonada na terceira era da Terra Média em 1640 e desde o retorno de Sauron tomado pelos Ulix como fortaleza militar. Caracol. 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 Cuidado aí galera. Por que você não vem aqui? Vou esfolar aquele Caragor e enfiar o pelo na sua goela! Fala isso pra ele aqui então, quero ver. Elefone a mordida, foda-se. Caragor, se divertir, eu vou fazer uma missão lá. Na moral. Pô, tô perdidaça aqui. Eu não sinto dor, então eu não sinto medo. O que mais você tem? Carimbo. O espírito de Mordor. Os Uruks de Sauron aboram incansivamente de Uruks de menor escalão em suas violentas lutas pelo poder. Investigue como o poder do Spectrum pode explorar essas lutas, Penedigando mentes fracas para derrubar as forças inimigas internamente. É uma mente de orc em particular, abrida como um farol incandescente e fraqueza. Tá. Guardião! Vem aqui se quiser o mão negra. Os vermes escravos andam envenenando sua mente. Mas é só cortar essas cordas que o Ratbag te conta tudinho. E o que é que você sabe que todos esses orcs mortos não sabiam? Hein? Vai, me mata, seu maldito! Anda! Eu morro e você fica sem saber nada! Talvez eu realize o seu desejo e acabo com sua vida miserável. Não! 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 Era brincadeira! Olha, esses escravos não são páreo pro exército dos orcs. O plano deles é tolo como peixe cego. Ratbag pode te ensinar o estilo orc. O Ratbag pode fazer o seu plano funcionar. Então agora nós vamos descobrir tudo o que você sabe. Mais fácil. Mais fácil que confiar no orc. Ok. O Gorojo domina Karagors. Tá bom. Preciso NRT pra revelar as forças e fraquezas. Medo de Karagors. O cara domina Karagors e tem medo de Karagors. Tem que matar as aparências na verdade. Tá, imune de ataque a distância, ataque forte e líder de gangue. Tá. Seu problema, Guardião? São os chefes. Eles são líderes fortes. Mas se algo acontecesse com eles, então não poderiam atrapalhar sua pequena insurreição, não é? Eu caçaria todos eles. Como? Eles não são muito populares por aqui e sabem disso. Mas consegue achá-los? Ah, sim. Red Bag te mostra o caminho. Uma boca lava a outra. Hum, nem um pouco suspeito, né? Não faça com que eu me arrependa disso. Maravilha. Agora vamos deixar de lenganega, tá? Primeiro, temos que lidar com um certo capitão e alguns Karagors. Vem comigo, Guardião. Não confiar em Orc. É brincadeira, né? Não confie neles. Os escravos te apunhalam pelas costas. Pelo menos um Uruk te apunhala pela frente. Normalmente na garganta. Temos objetivos parecidos, Guardião. Olha, você quer matar o capitão e alguém tem que ficar no lugar dele? Alguém como o Red Bag. Então esse Gorot é quem mata? Desse campo, é. Mas ele não é o chefe. Eles servem diretamente ao Mão Negra. Todos eles irão ver quando eu entrar na panelinha do Mão Negra. Ser capitão é só o primeiro passo no plano do Red Bag para se tornar chefe. Aí se prepare para pisar no pescoço dele. Como você se soltou, lixo? Quase um porquinho. Deve ser um bloqueio de ataques frontais e acertado pelas costas, tá? Pega o Guardião, não eu. Vai ser muito mais fácil. A espada dele quebrou. Deixem o Rami em paz. E me empreendem, Uruksta. Fica atrás dele. Chamo! É muito bom ficar falando para vocês que ele está assim, mas muito preciso de dano. Só que não dá para ver a vida dele. Eu não. A carreira do Guardião é muito mais bacia. Fica em cima! Fica em cima! Muito bem, Guardião. Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth. Visualize suas metas. Goroth persegue o Red Bag há anos. Um monte de instrumento presunçoso é o que ele é. Nos enfrentamos desde que o Red Bag se lembra. Mas o Red Bag nunca vence. Na última vez, ele jogou o Red Bag para o Karagor comer. Todos riram do Karagor jogando o Red Bag de um lado para o outro. O Goroth vai me pagar. Aquele monte de Shrag vai me pagar. O Goroth tem caros em jaulas. E dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas. E me deixa adivinhar. Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth está sempre lá. Nunca sai! Nunca! Onde será que ele faz, você sabe? Oh, isso explica o cheiro. Calma aí, Red Bag, já volta aí. Só revelar a toa aqui. Para pegar as missões da região. É sempre o pulo que o Kerebren fala sem querer. Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. Se vocês não me pegam a atenção, eu vou fazer ir lá fora lutar com o carro. Bora, meu filho. Fique escondido. Eu vou dar um jeito do seu capitão ser rebaixado. Excelente plano. Você mata? Eu espero. Que gênio militar você tem. O capitão Goroth está logo em frente. Estou salivando de ansiedade. A fome da vingança. West. Estou salivando. Estou salivando. Estou salivando. Procure por Goroth. Acho que é o esquisito que o Snagov viu, que está de volta. Acho que tirou férias. O estoque de comida está acabando. Se o capitão não levar a parte dele do Grog, vai nos esfolar vivos. Em cima? Parece ele. Odeio que o Somi tenha tanto monumento estúpido pra quem é idiota, que já nem tá mais vivo nem nada. A gente vai derrubar tudo e forçar o Zork. A gente vai falando isso pros humanos que vende ele no rei morto e eles ficam com o Sauron. Aí é foda. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Eu podia atirar no Goroth. Será que o Muno passa de arqueiro? Seria uma pegadinha? Seria uma pegadinha? O medo é uma ferramenta poderosa, Talion. Hora de despachar o Goroth. Não foi suficiente pra soltar o Karagor? Não. Não. Ouvi que esse caminho era forte, nem aço. Ele levantado no chão, jogado na lamaça. Vai levar o Karagor para ele, primeiro. saco de inimigas 3 caragoras de uma vez, só com uma mão! Seu caragoras de uma vez! Eu já acordei 2 caragoras de uma vez, só com uma mão... e correu um para um só, Hit Kill. Coisas que acontecem em lutos pelo poder isolatório de batalha resolvem os acontecimentos e as mudanças do poder de exército de Sauron. Pessoa em direita para ver o isolatório de batalha. Tá, o Red Man que desafiou o cara... Ganhou. Ganhou, entre as muitas aspas. Promovido! Ei! Ei! Preciso que levem um corpo até minha barraca. Eu vou ganhar um troféu. Sai daqui, verme! A gente só percebe ordem, Sauron. Esse é o corpo imundo que vocês têm que levar. Agora vão, vão! Feche essa boca fedida! Me respeitem! Vermes imundos! Ou serão vocês da próxima vez! Red Bang é o capitão agora! Então, vamos dar uma olhada! Os caras só queriam dormir, mano. É... Enquanto acabarem aí, eu tenho mais corpos para vocês carregarem. Me encontrem na encruzilhada. Tem um velho amigo lá prestes a perder a cabeça. É isso aí. Primeiro, o espectro me ressuscita. Agora, o Orc é meu aliado. O que virá a seguir? Devemos usar as armas do nosso inimigo contra ele. Os Orcs odeiam-se quase tanto quanto odeiam os homens. Deve odiar mesmo, viu? Ahn... Subida de posto... Memórias despedaçadas... É... Eu vou indo para as main quests, vai. Quanto nós marchamos? Vamos! Checar agora! Checar agora! Não tem como! Minha maldição! Toda hora eu vou cortar o calibreiro sem querer. Não tem como. O que é habilidade? Eu quero liberar essas daqui, as amarelinhas, velho, já não tem mais poderes para colocar. O caçador bem treinado é a máquina de mata perfeita. Eles são bons para média distância, nem tão longe, nem tão perto. Aceite o Rettbeck por poder estar crescendo, assim como sua utilidade para sua causa. Mantenha ao vivo e ele deixará cada vez mais perto do monlegre de Sauron. Vamos lá. Chama isso de duelo? Não! Chama isso de perder o duelo, Lobb! Bem, bem aqui. Tá bom, tá bom assim. Eu vou ficar bem aqui. Você acha que foi o que eu revelei? Esse maluco aí. Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça. Vem, tentador nosso. Que problemão, né? D.T. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Eu peço a execução de Rettbeck. Morte-se a arquecer principalmente sem ser deitado. Tranquilo. demais! Muito obrigado! Não! Cadê o ultimo? Aqui A morte do Corot pela tua mão é impossível. Ele era campeão. E tu, o borralbota fracote. Red Bag não merece isso. Foi uma cifra esporte. O matador do Corot é o mentiroso de morto. Fala a verdade. Admiti que tu não matou o Corot e nós não usamos a lâmina cega. Quando eu for chefe, vocês, Clogs, vão me pagar por isso. Red Bag mentiroso. Chega! De quem vocês vão rir se o Red Bag morrer? É isso. Não dá. Você! Vou pendurar sua cabeça na minha espada. Vai! Tá... Deixe o Carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. Desiste, Verta! Vão, vou pôr as decisões. Têm do que, não seER! Vão, vai! Vão, acima! Vão! Vão e arrepender nosso papel! Agora dá para empolgar o seu maninho Tem moral? Aí brincou Só chega de brincar e brincou Os chefes formam a patente mais poderosa das tropas Ulux, a maioria dos capitães devem se tornar chefes Alguns são capazes de assassinar e trair para chegar ao topo, os sentados ser favorecidos ou protegidos servindo como guarda-costes de chefes Essa ligação indica que Brog é guarda-costes de um chefe desconhecido O outro gêmeo, faz sentido O outro gêmeo Precisa realizar uma missão de duelo Praticar ele Ok Fraqueza dele Ataca de distância Finalização normal Tá Quarteão Isso é que é trabalho em equipe Vem Vá logo antes que eu mude de ideia E o nosso acordo? Não tem mais acordo Ah Tá bom então Que eu chequei Nós Tá Espera 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 Um guardião Olha isso Quando o chefe souber da minha vitória me tornará seu guarda-costas pessoal E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor Eu cuido de um dos chefes pra você e você cuida dos outros quatro sozinho Depois nos encontramos no campo de treinamento Tá Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele Hehehe O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez Tem razão Bem esse é o meu plano Tchhh Ahhhh Orcs Orcs De fato orcs Lembrando que ele falou que não são orcs são urcs Vamos ver se é a mesma coisa Promovido Esse Ratnag nos levou a cadeia de comando apesar de seus defeitos Ele tem dom para fracassar Dom para fracassar é bom né Tá Dá pra fazer esse daqui também Memórias penassadas Criatura Gola está caída pelo poder do espectro Quem ela chama de mestre brilhante O destino dela parece ligado ao seu Dá pra fazer essa E também deve liberar uns poderzinhos pra gente Acho que esse don também deve ter o don de pra caçar Depois da batalha a gente quer a comida em troque Mas não E aí Não Porque Nem Seja Seja Criatura Falei Esculpa Falei Que coisa que eu tava lendo o mapa Vamos ver aqui que o Esmeagle perde Ah, você quer comer, bicho. Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos. Sim, nós provamos o nosso valor, mestre brilhante, nós provamos ser amigos. Leve-nos até lá. Sim, vem por aqui, vem. Sim, vem por aqui. Sim, vem por aqui. Sim, vem por aqui. Não, não. É do nada os caras me dando trotinha ali. Bora igual. Como é que tu acha que eu convenço um capitão a me dar promoção? Ei neta, ouvi que se tu fala com ele sem ele ter falado no antigo primeiro, sua língua vira teta Malvado assassino, mata eles Talvez o Golan seja um elfo né, como é que ele sabe que esse cara tá aqui? Mestre Brilhante leva a nós até o precioso, nos mostra, nos mostra e ele recompensa a nós Nois Doce como peixe Doce como peixe O guardião sujo lambão O guardião feio Fraco e fedorento Machuca nós Rouba nós Como bolseiro Como bolseiro Ele mostra pra nós e nós pega ele Ele mostra pra nós e nós rouba ele Não, não Então nós tira dele Nós tira dele Dá o teu mais afiado Mas não machuca Não machuca Afiado Suave Mostra pra nós Mestre Brilhante E aí, Golo? Tá lá. Então, é peixe doce? Nunca vi isso. Zabu Zabomuchi? É uma dádiva e tanto... Não está comigo não, caralho. O Golo só queria ser uma princesa com a coroinha dele. Por que perseguimos esses sonhos? Eles não oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. O mestre cuida de nós. Guardião tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Nós esperamos na torre antiga. Gose! 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 Vé lá! Eu não preciso avisar para não estragar a emoção dos nossos posses. Todo mundo sente isso, menos o Frodo. Tchau, tchau.